Oi gente, aqui é o Brando Marqueirinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar o vídeo do meu jogo que chama Naná, Sonota e Dai. Amiguinhos, agora a gente vai fazer três missões. A primeira, a segunda e a terceira. Vamos fazer o primeiro, então que é melhor dar a segunda. Curar tudo, eu não quero conversa, eu quero lutar, fazer missão, tudo. Vamos! Amiguinhos, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as vídeos novos, tá bom? Amiguinhos, eu acho que foi... Eva, cadê o botinho? Eva, cadê o botinho? Eva, cadê o botinho aqui? Nossa, tá muito legal. E vai, vai, fica perdendo igual a resposta, o poderzinho da espada. Vai, cadê o botinho? Tirando o botinho aqui. Nossa, derrotou o banho de uma vez. Não falta bem, vai derrotar, amiguinhos. Vamos! Vamos terminar a primeira missão. Tá perdendo? É rio, é rio. É ribadinho, é ribadinho. Vai, vai, vai. Bate. Onde o senhor já matou ele, amiguinhos? Ele está muito cravo. Consegui derrotar, Eva. Passar a primeira fase do jogo. Vamos! Vamos ver se a gente tenta passar a segunda fase. Turturururu. Vamos ver se ele consegue passar a segunda fase. Vai, nota S, amiguinhos. Fui bom. Nota S. A segunda lição foi prova, hein, amiguinhos. Vamos ver se a gente consegue. Tá carregando. Não quero conversa, não quero conversa. Vamos lutar, amiguinhos. Você não conseguiu, né, Vivi? Nossa, você tem 30 vezes, Vivi. Você tem um time. Mil, Vivi. Triângulo. Triângulo. Vai. Bate, 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 bate. Bate. Pum. Toma. 2 mil e 24 de dano. Vai. Bate, 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 bate. Pum. Vai, bate, bate, bate. E morre. Eu não lembro de não ter esse personagem. Romp. Porco. Não é só coisa não, porquinho. Olha. Não. Não. Bate, bate, bate. Bate. Sem parar. Vai, amiguinhos. A gente conseguiu, vamos fazer a segunda fase do jogou. Agora vamos para a terceira fase. 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 Vamos para a terceira fase, amiguinhos. Vamos ver. Elisabeth, o que você vai fazer? Ah, tem que completar o negocinho. Vamos pegar o negocinho. Agora vamos para ali, ver se tem algum. Aqui, ó. Achei o cabecote, hein? Né, amiguinhos? Agora vamos pular. O tempo é infinito. Tem que o tempo é infinito, né, amiguinhos? Vamos pegar mais um. Três. A gente já pegou três. Um negocinho de seis. Falta só mais três para a gente pegar. Ou mais quatro. Seis. Vamos pegar. É faltando mais três mesmo. O que é todo? A terceira fase do jogo. E aí, vai sair da minha parte. Da minha parte... Da minha parte. Conseguiu. Nota S. Olha que bom que eu tirei. Nota S. Terminamos a terceira fase do jogo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, amiguinhos. Se você quer mais, se inscreva no canal e deixe o like. Compartilha com seus amigos, com suas amigas, para a gente trazer mais vídeos como esse. Tchau, amiguinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho